70 anos de idade, 35 em dedicação exclusiva ao SNS. Falamos de Manuel Antunes, cirurgião cardiotoráxico de Coimbra, que em junho passado deixou o centro integrado que criou também em Coimbra. É hoje o nosso convidado, vamos saber tudo sobre este período pós-trabalho que já se iniciou. Professor, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Em 2001 o senhor lançou um livro que foi uma pedrada no charco, digamos assim, uma pedrada no charco e que escandalizou, entre aspas, muita gente. O livro chamava-se A Doença da Saúde, SNS, Ineficiência e Desperdício, e no qual aquilo que me lembro da altura foi uma frase que vinha no livro que era, de facto, muito interessante, que era dizer que bastava uma hora a mais de trabalho do bloco operatório para que, de facto, as listas de espera reduzissem imenso. Se anulassem. Se anulassem, se anulassem. Muita coisa mudou na saúde. Desde então ainda não conseguimos reduzir as listas de espera, mesmo com mais horas no bloco. Eu não sei se há mais horas no bloco hoje em dia, mas voltando à primeira parte da sua pergunta, é evidente que as coisas modificaram-se muito para melhor. Se não fosse assim, então estávamos mesmo muito mal. Agora, a sociedade também se modificou e vai se tornando cada vez mais exigente. A questão é saber se este melhor corresponde ao crescimento das expectativas da população. Mas trabalha-se mais hoje ou não no SNS? Fazem-se mais cirurgias, fazem-se mais consultas, mas também há mais pessoal e, portanto, se fizéssemos as contas, provavelmente não tínhamos aumentado o rendimento, que é isso, o número de ações que foram feitas para as pessoas que estão a fazê-las. E, portanto, continuo a dizer que existe muito pouca produtividade e que existe muita ineficiência. Nunca se conseguiu resolver isso e já passaram quase 18 anos, não é? E já se passaram 18 anos sobre esse assunto. Eu penso que nunca se foi ao fundo da questão. Tem-se feito pequenas alterações muito cosméticas, muito profiláticas e que não tiveram um sucesso significativo. Qual é o mesmo? E só se resolve com uma reformulação completa do sistema de trabalho dos profissionais da saúde, especialmente dos médicos. Eu não quero nunca, porque às vezes se aparece isso, pôr os médicos acima dos outros, porque todos fazemos parte de um grupo de trabalho e todos são importantes. Eu costumo dizer que eu sou tão importante como o meu sapateiro porque eu não podia estar a dar esta entrevista quando perde o descanso. E, portanto, isso não... Mas os médicos têm, apesar de tudo, a responsabilidade primária daquilo que se faz. E os blocos operatórios são ainda muito subaproveitados. Muito subaproveitados. E mesmo no tempo em que trabalham, há muitas ineficiências. Porque, sendo equipos multidisciplinares, eu muitas vezes tenho esta reação, está sempre cada um à espera que o outro dê o passo seguinte. E ninguém dá... não se dão dois passos ao mesmo tempo. É um problema cultural? Eu penso que é um problema cultural. É um problema cultural que faz com que o nosso país, se olharmos para as escalas de produtividade que existem, há uma escala que põe como padrão 100%, 100%, a média da União Europeia, a 28%, ou, se quiser, da OCDE também ia nos dar mais ou menos no mesmo, e Portugal anda aí por 70% e qualquer coisa, 70% e pouco. E países como a Alemanha e a Suécia estão nos 120 e tal. Aqueles que estão, não é? E, portanto, nós nem na média estamos, estamos muito abaixo da média, em questão de produtividade. Claro que as contas podem ser feitas de muita maneira, e quando estamos a falar numa entrevista desta, sai muita coisa que não está perfeitamente quantificada. É difícil de quantificar as coisas. Mas a gente tem que olhar para o que se passa à nossa volta, não precisa de números. Nesse número, eu falava, 25% de desperdício. Que eram contas que eu não tinha feito, era aquele que eu olhava, estando 12 horas por dia num serviço. Eu posso saber isso, e estou num serviço que é altamente produtivo, mas olhando para o que se passava à minha volta, eu dizia 25% de desperdício. Pois, há meia dúzia de anos atrás, houve uma auditoria ao Serviço Nacional de Saúde, feita pelo Tribunal de Contas, e falava em 27%. É verdade. Para o internamento, e falava em 43% no ambulatório. E, portanto, as coisas são... Quem está todo dia, e todos os dias, no serviço, e tem os olhos abertos, sabe o que é que se passa à sua volta, e não precisa de fazer muitas contas. Depois é evidente que os pormenores depois têm que ser acertados por quem faz contas. Mas os médicos também são muito... Ainda hoje, talvez menos, mas ainda hoje, são muito acusados de trabalhar metade no público e metade no privado. E isso era uma das coisas que o senhor dizia também no livro. Mas esse é o regime de trabalho que nós temos. Eu não sei quais são os números hoje, mas eu diria que 80 e muitos por cento dos médicos que trabalham no serviço público também trabalham no serviço privado. E eu não estou contra os que trabalham também no serviço privado. Mas o senhor teve sempre exclusividade. Eu escolhi, está sempre em exclusividade, porque me parece que isso me libertava de conflitos de interesse. Que há, que é óbvio que há. De muito desperdício em Coimbra, que é uma cidade pequena, talvez não tanto, mas quem em Lisboa trabalha num hospital público, de um lado, e tem o seu consultório do outro, ou a clínica privada do outro lado, passa duas horas para lá e duas horas para cá só no trânsito. E, portanto, há muito desperdício das pessoas, para além dos conflitos de interesse naturais que há. Portanto, eu não sou contra aqueles que trabalham em clínica privada. Eu acho que se deviam definir muito bem... As regras do senhor. Quais são as regras do senhor? Para que não fique o melhor aqui, o pior vai para lá, ou o melhor começou aqui, quando se tornou pior vai para o outro lado. Isso é que não pode acontecer assim. Admito até que possa haver transferências na medida em que haja necessidades absolutamente comprovadas que não havia outra maneira de evitar. Como é evidente, os hospitais não têm todos o mesmo grau de diferenciação. E, portanto, quando as coisas se complicam, pode ser necessário evacuar um doente para outro sítio. Ontem, por exemplo, eu estava a ouvir de um hospital lá para baixo, para o sul, que estavam a dizer que ainda faltam meios, e ainda ontem tivemos que transferir uma pessoa em estado muito grave para um hospital de Lisboa. Eu, se tivesse um acidente de viação na A2, a caminho do Algarve, eu gostaria que me dessem os primeiros cuidados e logo a seguir me transferissem para um hospital mais diferenciado de Lisboa. Os fatos são estes, não quer dizer que o outro seja pior. Ele não é tão diferenciado como é. Portanto, nós temos que ter cuidado da maneira como também tratamos as coisas, como dizemos as coisas. Professor, ao ter escolhido trabalhar no SNS em exclusividade, e nós sabemos que o senhor, uma pessoa que vem de uma família não muito rica, digamos assim, a sua origem não é uma família muito rica, enriqueceu no SNS? Não, como é evidente, eu ganho exatamente o que ganha qualquer outro médico. Eu, aliás, sou, o meu primeiro posto é professor universitário. Eu ganho pela tabela, eu sou professor catedrático, estava no topo dos escalões e, portanto, eu posso até dizer, o vencimento bruto eram 5.400 euros. Ao fim de uma vida de trabalho, não é? Não, ao fim de uma vida de trabalho. O que significa, depois, porque eu estou no escalão dos, estava nos 48% de IRS e com a sobretaxa que tivemos nos últimos 51 e meio, mais de metade disso ficava logo. Sem contar depois já a DSE e outros descontos. Estou a falar só para o IRS. E, portanto, é assim. Eu, se fizesse duas operações por semana, por mês, de fora, ganhava tanto como isso, no privado. E, portanto, não foi. Claro que o meu ordenado não ficou aí porque eu trabalhava 75 ou 80 horas por semana e essas horas todas sempre me foram pagas e ninguém regateou isso. Foi um compromisso que assumiram comigo no princípio e mantiveram. e mantiveram comigo e com o restante pessoal do serviço. Porque todos os médicos que trabalham neste serviço têm o mesmo escalão. Eles têm o mesmo sistema. Eles, alguns, são mais jovens e estão no escalão de baixo. Ainda lá não chegaram onde chegaram. E, portanto, eu recebia aquilo que a tabela dos funcionários dizem para o máximo escalão, para a exclusividade. Como sabe, a exclusividade depois tem um acréscimo no salário. Um acréscimo que já está incluído aqui. Seria 3.500 e passa para 5.000 e qualquer coisa. E, portanto, esse foi aquilo que me disse. Aquilo que acontece é que eu tenho um milheiro que não está muito mal porque eu trabalhei, trabalhei, trabalhei e nunca tive tempo para o gastar. Pois. Dei tempo para o gastar. Entrava aqui à feita manhã. Mas eu nunca me queixei a ninguém do que ganhava. Se ganhava muito, se ganhava pouco, se ganhava pouco, se ganhava. Nunca ninguém me ouviu queixar disso. Pois não. Pelo contrário, dizer o contrário. Mas, por exemplo, não sente a ideia hoje que nós estamos em Coimbra, estamos aqui no centro integrado que criou. Não sente hoje a ideia de que, caramba, e a palavra é mesmo essa. Podia ter enriquecido, podia ser feito mais se estivesse na privada. Não, porque essa nunca foi a minha ambição. Se a tivesse sido, eu a tinha feito como os outros. Nunca foi a minha ambição. E a clínica, o estar em exclusividade, tem vantagens. Primeiro que eu estou cá sempre. Significa que eu tenho um controle absoluto naquilo que a ciência me permite e que o conhecimento me permite sobre os doentes que opero, sobre os doentes que trato. Estou aqui. Estou permanentemente cá. Em segundo lugar, porque a responsabilidade pode ser dividida. Eu trabalho numa equipe. Nenhum dos doentes, embora muitos doentes me chamam, eu sou doente do professor Manoel Antunes, nenhum doente verdadeiramente era do Manoel Antunes. Os doentes são da equipe. E, de facto, ainda continua assim, mas enquanto eu cá estava, ninguém sabia na véspera, nenhum dos cirurgiões, qual era o doente que ia operar no dia seguinte, ia operar quem estava disponível, e quem eu entendia que estava em condições de fazer esse tipo de intervenção. E, portanto, essa responsabilidade permite-me, por exemplo, o que eu fiz inúmeras vezes, eu estar na sala de operações, operar um doente, e ainda antes dele sair da sala de operações, sair daqui metendo num carro para Lisboa e apanhar um avião para um congresso qualquer no estrangeiro. Normalmente, para férias não fazia isso, mas quando eu ia para um congresso, eu vou em trabalho também. E, portanto, faz parte do meu trabalho. Eu não tenho que estar... Se há uma equipe, a equipe... Eu tinha a minha confiança para tratar os doentes, como eu trataria se cá estivesse. E isso é uma vantagem que não se tem no privado. Ou, pelo menos, não no privado como temos em Portugal. Porque agora já vai começando a aparecer o sistema, mas no estrangeiro, o privado, pode ser um hospital tão organizado da mesma maneira que um hospital público, por equipes e tudo, não é o que acontece. Estamos a seguir nesse caminho? Portugal está a seguir nesse caminho? Não, hoje há... Antigamente nós chamávamos a clínica de qualquer coisa. O privado era tudo uma clínica. Os chamados hospitais. O médico trazia o doente para aquele sítio onde tratavam da pensão, digamos, e ele tratava da parte de saúde. Não, hoje há hospitais dignos desses... Hospitais privados dignos desse nome e organizados como tal. Aliás, alguns deles melhor organizados que os hospitais públicos, que têm ainda, sofrem de uma inconsistente organização. Há quem diga até que os privados estão a evoluir mais do que os públicos e os públicos estão a esvaziar, professor. Sente-te, de facto, este esvazianimento do SNS? Não, ouça-se. Vamos lá ver uma coisa. Eu sempre resisti a estas chamadas, mas tive inúmeros convites para sair do Serviço Nacional de Saúde e para o serviço privado. E os privados têm, as instituições privadas têm, têm grande robustez financeira. E, portanto, é como nos clubes de futebol, quando se quer contratar um jogador que se entende que é bom para a nossa equipe, paga-se aquilo que ele vale no mercado. E, portanto, eles usam essa capacidade financeira e isso é absolutamente normal. O que o fazem se eu fosse dono de uma empresa privada também faria isso. E, portanto, eles vão e vão escolher os melhores. Os melhores... Cada área, não é? Há muitas classificações, não há nenhum campeonato, mas os melhores, enfim, naquilo que é o próprio conceito deles e pagam-lhes aquilo que concordam e, portanto... E eles pagam, certamente, muito melhor do que... Portanto, o privado está a subir, está a crescer, digamos assim. Eu não vejo mal nenhum nisso. E estará a crescer também fruto do desmoronamento do serviço público? Não, ouça, vamos lá ver uma coisa. Hoje, um terço da atividade de prestação de cuidados de saúde mais ou menos está nas mãos dos privados. E esse terço, a grande maioria, deve-se às pessoas que têm seguros e outros esquemas de cobertura de saúde, de cuidados de saúde, que lhes permitem ir a privados. E, quando se vai a privado, a gente espera ser atendido àquela hora e por aquele médico ou por aquele profissional de saúde. E, portanto, isso é logo uma vantagem que o serviço público nunca pode fazer exatamente da mesma maneira. E depois também haverá aqueles que eu até agora não tive cuidados. Eu penso que é uma proporção mínima ainda, ou menos significativa. Eu não tive cuidados, eu vou, olha, vão-se os anéis e fiquem os dedos e vou ao privado. A primeira parte, eu acho muito bem, faz parte da concorrência de um sistema de mercado como temos. A segunda, isto é, dos doentes que se veem forçados, que não têm essa capacidade, que não foi a sua primeira escolha e tiveram que ir ao privado porque não foram bem serviços no público e é que eu já acho mal. Agora, como eu tenho dito, não há volta a dar. O sistema privado vai aumentar. Eu não vejo que isto seja mal porque o país não vai nunca ter recursos, por exemplo, para que o Serviço Nacional de Saúde fosse capaz de prestar 100% dos cuidados a 100% da população. Aliás, há um relatório de há uns anos da Organização Mundial de Saúde que diz isto claramente nesta frase, mais ou menos, das coisas que temos. Nenhum país tem a capacidade de tratar 100% dos doentes, 100% gratuitamente e 100% a tempo. E, portanto, o sistema privado vai sempre constituir, e eu digo agora que já estou e, provavelmente, se eu quiser continuar a mexer os dedos, é para o sistema privado que deve ir, não é por ter saído do serviço público que eu vou deixar... Já está a adiantar, já está a responder à próxima pergunta que eu tinha para ele. Pois, mas não estou a dizer isto só porque estou agora. Se me tivesse perguntado há uns meses atrás, ou há uns anos atrás, eu dizia exatamente a mesma coisa. Mas vai para a privada. É um bom complemento. Vai para a privada, professor. Eu, por força da lei, no dia em que fiz 70 anos, fiquei impedido de continuar a fazer aquilo que estava a fazer, que sempre fiz na minha vida, e eu praticamente não tive vida privada, tenho a minha vida familiar e, para além disso, mais nada. Portanto, dediquei-me sempre ao público. Deixei, isso deixou de ser permitido. Ora, eu sinto-me psicologicamente e fisicamente ainda capaz de fazer, continuar a fazer cirurgia. Não com um intuito que podia transparecer de uma pergunta sua há um pouco, de ganhar uns dinheiros agora, aproveitar, mas, sobretudo, porque eu acho que tenho conhecimento e condições suficientes que não têm todos os colegas à volta, não é? Porque alguns são mais novos, têm menos experiência e tudo. Portanto, essa experiência tem que contar, continuar a beneficiar os doentes do país que me venham a procurar nesse sentido. Eventualmente, até poderá haver colaborações, se a lei for modificada, com o próprio Serviço Nacional de Saúde. Não sei. Mas, portanto, vai para a privada, fica-nos a ideia do que vai mesmo. Não, eu não tenho a certeza disso, não tenho a certeza disso. Mas tem vontade. Eu tenho vontade de continuar a trabalhar depois. E não ficar parado, para mim, significa continuar a trabalhar na minha área de especialidade. Eu posso escrever um bocadinho mais, posso passar outra vez a escrever artigos para jornais, posso escrever outro livro, posso escrever... Enfim, pode-se fazer outras coisas. Posso fazer mais ações humanitárias, que é uma área que eu também tenho. E tenho convites para outros países, até para o estrangeiro, para fazer atividade. Gostava de ir para o estrangeiro nesta fase da vida. Não, agora em migrar, não. Mas eu tive, já fui citado, já citei numa entrevista, eu tive um colega do Brasil, de São Paulo, do maior centro de cirurgia cardíaca de São Paulo, da Universidade de São Paulo, que me disse, oh Manuel, você não arranja uma semana por mês para vir aqui e dar umas aulas e ajudar em umas cirurgias e fazer umas demonstrações? E eu disse, oh Fábio, eu estou a citar nomes verdadeiros. Oh Fábio, eu uma semana por mês, não. Mas três semanas cada três meses, sim. Isto é, eu garro num voo, que são 12 horas para lá, é mais daqui de Coimbra. Enfim, vou lá, estou duas ou três semanas, depois volto, passado três meses volto a fazer isso. Isso vai me mantendo ocupado, ocupado fisicamente e ocupado mentalmente, que é muito importante que as pessoas mantenham a mente a trabalhar, senão rapidamente desaparecem, não é? Professor, de certeza, e quase que vaticino isso de uma forma a 100%, o senhor ficará para a história da cirurgia cardiotoráxica em Portugal, não há dúvidas nenhumas. Mas sabe que ao longo, neste seu percurso, nestes 35 anos pelo menos, criou muitas guerras e houve muitos atritos contra a sua postura, contra a sua forma de estar, contra aquilo que era o seu, entre aspas, mau feitio. Reconhece que tem esse mau feitio ou não? Não, eu rejeito a ideia de que eu criei guerras, porque eu nunca fui, nem nunca ninguém me viu publicamente nos fóruns próprios, enfim, posso criticar maneiras de falar de outros momentos, publicamente nunca ninguém procura alguma coisa, me viu criticar algum dos meus colegas de profissão, médico em geral ou cirurgião cardiotoráxica em geral. Cada um de nós temos o nosso próprio ADN, as nossas próprias características e isso é assim. Agora, parece que houve muita gente que se sentiu incomodada com a maneira como eu orientava aqui o meu cantinho. Como organizava o síndrome. Que eu acho estranho, quer dizer, porque eu estou no meu cantinho, nunca fui interferir com os cantinhos dos outros. Eu estou no meu cantinho, torno público a maneira como fazemos. E eu penso que, como se intuiu da sua pergunta, que tive algum impacto neste país. Porque a partir de, é o que eu chamo de efeito de arrasto, a partir de determinada altura, começou-se a ouvir dizer, se o Manuel Antunes pode fazer, eu também posso fazer. Se o Manuel Antunes pode fazer isto assim, eu também posso fazer assim. Nós nunca fomos tratados de maneira especial. Há mais dois ou três colegas, diretores de serviço da cirurgia cardiotoráxica, que estão em exclusividade. E, portanto, eles ganharão tanto como eu. O sistema de horas extraordinárias de distribuição é mais ou menos idênticas. Portanto, eles ganham tanto como eu. E, portanto, agora, a maneira como orientam o trabalho, como o ano, é diferente. Eu, como diretor de serviço, acho que um diretor, a palavra diretor quer dizer, é o que manda. E se é diretor de serviço, manda-lhe tudo de serviço. Ainda há pouco tempo, houve um colega, que enfim, que referiu, que não era da cirurgia cardiotoráxica, que se intitulava apenas como diretor dos médicos. De facto, foi assim que acabou por acontecer. Mas aconteceu por duas maneiras. Primeiro, porque a lei não é clara no que diz respeito a isso. E volto a dizer, um diretor é como se fosse um barco de um submarino, de um porta-aviões, de um contra-metroteiro, é o comandante. Ponto final. Há um comandante. Agora, os outros também têm as suas próprias responsabilidades específicas. E, portanto, mas eu sempre assumi isso assim. Também a verdade é que comandar esta tropa toda... Mas ia para a guerra, quando tinha de ir para a guerra, não é? Mas comandar esta tropa toda, já que fala em guerra, dá muito trabalho. E muitos diretores de serviço no país não estão para isso. Até porque a senhora sabe quanto é que se dá a um médico que tem o seu ordenado. Se ele passar a dia de diretor de serviço, quanto é que ganha mais? 250 euros, ou à volta disso. E, portanto, por 250 euros eu vou lá fora e dou duas consultas e está tudo feito. E não me estou para me aborcer. Gostaria de dizer, usando uma palavra que é menos apropriada, talvez para dizer, ser um diretor de serviço porreiro é muito fácil. Pois. É muito fácil. Não cria guerras. O que é difícil. Portanto, este malfeitio tem desta necessidade que eu tenho do controle absoluto, com responsabilização de outros, passando responsabilidades para outros também, quer outros médicos, quer outros profissionais à volta, naturalmente, mas dizendo assim. E, tendo sempre, e tendo a certeza, eu saio com a consciência tranquila, que eu não fui nunca mais exigente para os outros do que foi para mim. Agora, esse um feitiozinho que o próprio Ministro da Saúde referiu, usou esta palavra aqui, no discurso, aliás, muito... Aliás, um discurso muito favorável que ele me fez, para dizer o mínimo. Esse feitiozinho é um pouco o estereotipo. Um estereotipo, mas pessoas que não são capazes de assumir as suas responsabilidades e depois usam outros nomes para dizer isso. Então, eu, nesse aspecto, também estou relativamente tranquilo. Conviveu bem com isso. Professor, sente que criou uma escola aqui em Coimbra? Ou não? Eu não tenho qualquer dúvida sobre isso, não só em Coimbra, como no resto. E não só em Portugal. Mesmo a nível do país? E, como em Portugal, modéstia à parte, eu fiz... Sabe que a cirurgia cardíaca moderna começou em 1953, tem, portanto, 65 anos. Eu tenho 42 anos de 65 anos, dá dois terços. Portanto, eu contribuí. Eu não só fui testemunha da história da evolução da cirurgia cardíaca, digamos, na sua parte adulta, primeiro terço foi na infância, como contribuí com pequenas coisas, é certo, eu não me arrogo o direito ou sequer a ambição de vir a ter algum prémio Nobel, mas com pequenas contribuições aqui além. E eu tenho 420 trabalhos publicados em meu nome, muitos com contribuições primárias de outros colegas, no serviço onde estive, naturalmente, que são lidas, foram, que têm, que já sofreram mais de 12.500 citações, portanto, que são lidas, isso é informação, no fim de contas é ensino. Cada vez que eu vou, hoje em dia, quando vou apresentar uma palestra, eu já vou convidado, não vou apresentar um trabalho de investigação, eu vou convidado a fazer uma palestra, agora, daqui a cinco dias, estarei em Munique, no Congresso Europeu de Cirurgia, de Cardiologia, para onde fui convidado para desenvolver um determinado tema, sobre o qual eu fui reconhecido. Portanto, não só no serviço, como é evidente, toda a gente que está aqui, aprendeu muito, porque estudou nos livros e também, mas aprendeu principalmente pelo que me viu fazer e pelo que me viu. Pelo país, onde também há, tal como eu também, quando vou fora, também aprendo com os outros, como é evidente. É assim que a ciência evolui. Portanto, eu não tenho nenhum problema em aceitar esse adjetivo de criar escola, de criar escola aqui. Quem é o seu sucessor? Porque não o conhecemos ainda, conhecemos o Manuel Antunes, continua a ser o Manuel Antunes. Quem é que deixou? Quem é que formou para o substituir? Não, eu deixei várias pessoas, eu deixei quatro doutorados. Outro, presto a fazer a sua tese de doutoramento, ou apresentar a tese de doutoramento, e o outro, provavelmente, presto a entrar, portanto, nesse aspecto, em termos escolares, isto é um serviço, é um serviço académico, ligado à Universidade de Coimbra, eu trago aqui o emblema da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e portanto, o serviço tem uma função fundamental, que é a prestação de cuidados de saúde, mas muito bem integrados na sua função de formação, pré e pós-graduada. E pós-graduada. Portanto, deixámos gente. Neste momento, está nomeado em treinamento um colega que era o mais velho aqui do serviço, e que a administração deste hospital, eu não tenho nenhuma interferência nisso, as pessoas que saem, e portanto, o que é mau, deixe-me dizer que é mau, não é uma crítica que faço aqui. Gostava de ter uma palavra a dizer. Não é que eu gostasse, ouça, precisando de 12 horas por dia, 30 anos seguidos neste serviço aqui. 12 operações por mês, não é? Eu era, de certo, a pessoa neste país que mais bem sabia quem é que estaria em condições de tomar conta do serviço. Portanto, isto não é nenhuma crítica, nem é só a dizer. Mas concordou com a tomada de posição? Eu não tenho nem concordar, nem com discordar. A partir do momento em que não sou ouvido, não tenho. Eu não posso, evidentemente, estar a fazer, porque se eu disser concordei com este, significa que não concordaria com os outros que estariam em condições. E portanto, não ponho nem de uma maneira, nem de outra. Estamos a falar, um mês depois de eu ter saído, estamos a falar, dentro das instalações do serviço, com o consentimento do atual diretor, entrando o serviço. Daqui a uns meses há de haver um concurso, que é internacional até, pode vir alguém fora do país. Eu não penso que seja uma boa solução. Apesar de tudo, acho bom que seja um concurso internacional, a menos que venha alguém que seja o supra-sumo. O supra-sumo. Tipo um Cristiano Ronaldo da cirurgia cardíaca. Agora, os da casa sabem sempre melhor como é que a casa funciona. E portanto, espero que a solução venha a ser absolutamente pacífica bem organizada. Professor, ao longo destes anos conviveu com muitos Ministros da Saúde e com muitos Secretários de Estado, com muita política, digamos assim. Qual foi o Ministro, eu quase que sei de certeza qual foi, mas qual foi o Ministro com quem mais gostou de trabalhar? Não, vamos lá ver uma coisa. Eu tive vários Ministros e cada um deles tinham características diferentes. Ministros e Ministras. Ministras, sim. Muitas Ministras, é verdade. e portanto, e alguns tiveram mais tempo do que outros e é natural que os que estão mais tempo tenham uma relação de trabalho que se vai cimentando também. Há muitos em que a gente começa numa base de desconfiança e depois progressivamente vai construindo a confiança. E devo dizer que nem sempre foi, e de vários partidos políticos, ou pelo menos de dois, dos dois lados. Sim. Do lado dos que tem sido a governação, esta última é um pouco mais atípica. mas, enfim, e portanto, e apesar de ser bem conhecida a minha orientação política, nunca isso teve nenhum problema. Mas, de facto, se calhar se me tivesse que nomear uma pessoa, e eu vou-lhe pedir desculpa para não o fazer. Porque eu tive uma boa relação com praticamente todos. Umas mais profunda, outros menos profunda, e eu até poderia dizer que se calhar com os da área socialista tive melhores relações com os do outro lado. Pensava que não. E, portanto, veja que isso, que isso, que isso, pensava que a Leonor Beleza tinha sido um marco na sua vida, não é? Não, não. A doutora Leonor Beleza, já quis sair nomes, vamos pôr, eu não posso nomeá-los a todos. Claro. Mas a doutora Leonor Beleza, eu vou nomear três. A doutora Leonor Beleza estava cá e contribuiu a minha entrada aqui para Coimbra. Por isso mesmo, pensei que por isso. Não foi nem politicamente, nem organicamente muito fácil. porque estamos numa universidade muito... Fechada. Muito tradicional e isto de vir uma pessoa de fora e ainda por cima destronar alguém que já cá estava era muito difícil e o papel da doutora Leonor Beleza foi definitivo. E por isso, quando eu pensei em alguém para escrever um prefácio para o meu livro foi a ela que fui pedir. Os outros que seguiram eu tive uma boa relação. Depois, este serviço transformou-se num centro de responsabilidade integrada como já referiu com base num decreto-lei que foi modificado. Já vinha do tempo da doutora Leonor Beleza foi o novo decreto-lei mas era um princípio que já tinha sido criado antes foi a doutora Marília de Belém Rosário. E com ela ainda hoje eu tenho uma relação muito próxima. Só não chegou a tocar lá porque eu tenho muito respeito pela senhora não vou tratar dessa maneira. Muito próxima. Ela esteve nas homenagens nas várias homenagens que me foram prestadas aqui no FIM na última lição e tudo e portanto e vou continuar certamente a ter com ele. E o ministro atual veja que é um ministro que eu já conhecia há muito tempo ele era professor e continua a ser na Escola Nacional de Saúde Pública e a convite dele e da doutora Ana Escoval eu fui muitas vezes fazer lições para mestrados e ele fazia questão de estar sempre sentado na mesa. Não tinha que haver ninguém sentado na mesa mas ele sentava-se e participava-se na discussão final participava na discussão final portanto foi é uma pessoa com quem tive uma relação de trabalho muito grande. Com quem foi fácil trabalhar digamos assim não é? Com quem foi fácil de trabalhar enfim temos cada um tem os nossos pontos de vista mas eu penso que é mais aquilo em que concordamos com o que discordamos a questão está em saber se o atual ministro tem conseguido fazer aquilo que se propunha fazer e em que concordamos e concordamos que aí é outra é outra dúvida mas aquele honrou-me com esse neologismo da Manuela Antonização como método de gestão dos serviços que era exatamente pôr em prática o tal feitiuzinho que ele gostava se calhar que as outras estivessem também claro e certamente vamos continuar a trabalhar portanto eu de facto pude estabelecer com uma exceção rara uma relação de trabalho umas vezes mais profunda outras vezes menos profunda com todos eu não sou pessoa apesar de tudo durante estes momentos de alguns deles eu tinha o número direto pessoal de telefone e houve e passam-se meses ou anos que eu não que eu não ligo esse número e muitas vezes que preciso de falar para resolver qualquer coisa de caráter institucional faço institucionalmente com este ministro é assim e portanto eu sinto-me honrado em ter trabalhado com muitos uns naturalmente gostei mais do que de outros mas é assim em qualquer vida é verdade sendo o senhor um homem da ciência pura e tendo estado toda a sua vida ligada à ciência embora diga que o coração é só um músculo não tem ali mais nada a não ser um músculo mas que requer muita ciência para o funcionamento requer muita ciência claro mas não é mais do que isso é um músculo depois acaba por nos dizer outra coisa que ficamos assim ah esta é que eu não estava à espera é que acredita não sei se em Deus em Deus em Deus como é que é possível um homem da ciência pura e dura que tem salvo muitas pessoas eu não vejo nenhum conflito não eu não vejo nenhum conflito nisso há pessoas que veem conflito e eu respeito a opinião de outros como isso há os que acreditam e os que não acreditam eu fui criado desde pequenino a acreditar num ser superior que tem algum tipo de comando sobre isto claro que a maior parte das vezes as pessoas pensam que o comando que Deus nesse comando deveria fazer aquilo que nos agrada a nós e que nos dava jeito fazer e ele provavelmente terá ele ou ela mas esse ser terá qualquer coisa terá os seus próprios desígnios e portanto eu respeito isso e acredito firmemente que existe não sei se às vezes tenho pautado a minha vida por esse acreditar também há muitas coisas que a ciência não pode explicar é na sua mesa no seu bloco operatório já teve situações em que não soube claro porque é que isto aconteceu claro que pelo menos tive mais pelo menos tive mais uma ajudazinha uma ajudazinha nem que seja um clarão de repente que veio que veio porque nós passamos por fases que são que são muito críticas e e portanto por vezes a gente sai e não sabemos bem como que nisto como na nossa vida eu tive um acidente de viação bastante grave eu passei a 120 km à hora a dormir por um túnel das portagens numa autostrada e já lá morreu muita gente naquela e noutras a chocar contra aqueles esporões centrais e contra cabines já morreram cobradores dos homens que estão nas cabines das portagens e passei lá pelo meio e depois fui bater com um carro que ia mais à frente mas foi muito mais à frente um carro ficou destruído e o outro também foram ambos para a sucata mas eu saí praticamente ileso sem coisa houve ali uma mãozinha que me ajudou nesse momento e eu acredito sinceramente nisso houve alguma história professor e já certamente já lhe fizeram esta pergunta 500 mil vezes alguma história que tenha marcado na sua vida enquanto cirurgião logicamente para sempre mas uma que seja aquela história de que nunca se vai esquecer sabe o que eu digo aos colegas que deviam trazer um caderninho e apontar essas histórias porque depois faziam muitos romances aos 70 anos a partir do momento porque assim eu nunca fiz e era muito fácil dizer mas são tantas se eu começar por uma que ainda referi há pouco tempo numa entrevista primeira doente em quem pus uma faca para operar um apendecite aguda numa criança com 15 anos numa jovem com 15 anos que foi o primeiro primeira vez que a gente corta sabe que esta coisa é preciso ter um caráter e uma atitude psíquica muito específica para agarrar numa faca e fazer um corte profundo na pele de alguém e a pensar que estamos a fazer bem normalmente quando faz um corte lá em casa fez mal a si próprio não é? se cortou ou a descascar a batata se cortou não gosta e portanto é preciso ter alguma coisa e portanto ter alguém que sabia que ia ser operado por alguém que nunca tinha feito isso está a perceber? depois por exemplo eu posso transportar eu até disse que o pai dela era pescador e depois quando ela teve alta trouxe-me um peixe que parecia quase um tubarão uma coisa sabe que em África os peixes são todos muito grandes mas não é que trouxe aquilo mas por exemplo quando nós começámos a transplantação aqui em Coimbra em Coimbra há 14, 15 anos atrás vai fazer 15 anos eu reuni uma série de doentes precisávamos de ter um número de doentes à espera que é para depois quando vem um coração nós adaptarmos para o doente específico porque o coração não dá para todos depende da consistência física não se pode pôr um coração pequenino num indivíduo muito corpulento e portanto eu andava à procura e houve um destes doentes que me disse assim ó senhor professor eu sei que preciso urgentemente da operação mas eu não queria ser o primeiro ele não queria ser o primeiro e passado 15 dias mandou-me chamar porque se deteriorou muito e agora já não se importava de ser o primeiro a gente não pode nunca esquecer destas pessoas que sabem que vão para uma viagem que podem não ter retorno mas que confiam apesar de tudo confiam naquela pessoa naquela pessoa e eu como disse uma vez numa lição aqui da sapiência chamada oração de sapiência aqui em Coimbra a pergunta que a gente tem que pôr sempre de cada vez é se eu mereço essa confiança não se eu não entregue à sua vida não é uma pessoa qualquer assim e portanto é muito importante depois há histórias mais dramáticas menos dramáticas eu quando estava na África de Solier ainda cirurgião geral passámos eu e uma equipe de cirurgiões uns a tratar o abdômen outros a cabeça eu tive um tipo que tinha sido atingido por tiros e nós passámos horas a reconstruir vasos e tudo e depois veio ele pertencia nós não sabíamos na altura pertencia a um gangue que tinha feito um assalto qualquer e ele aparentemente tinha se apoderado do produto do assalto e depois vieram os capangas dele os colegas dele vieram matá-lo na enfermaria uns dois dias mais tarde mesmo filme mesmo filme de modo que há tantas histórias que a gente podia realmente agora se eu quisesse vai escrevê-las vai escrevê-las tem essa ideia de este transporte eu tenho ao contrário que possa parecer eu tenho uma memória que é muito seletiva é como no computador a gente quando atinge a capacidade da memória interna do disco duro tem que começar a deitar algumas coisas fora e portanto eu para concentrar-me naquilo que é a minha profissão estas coisas colaterais deixam-se mas a gente pode pegar numa história destas e romancial alguma história destas que eu lhe contei posso fazer um livro ou um capítulo de um livro e junto uma dúzia de histórias e fazer isso enfim poderá eventualmente acontecer não está assim não há uma coisa que esteja já nos planos mais diretos e o segundo volume da doença isso é outra coisa porque eu referi ainda recentemente e já a senhora me perguntou se de facto aquilo está atual ou não está atual e de facto pouco se avançou aí pouco se avançou mudou muito mas pouco se avançou mudou não sei se mudou muito quer dizer foram feitas as tais sim está bem privada subiu aumentou tudo mudou na nossa vida o carro em que a senhora anda hoje não tem nada parecido com aquele que andava há 20 anos atrás e portanto isso é óbvio mas eu não fiz planos verdadeiramente eu levei até ao fim e mal tive tempo para fazer umas férias eu levei tudo até ao fim sem me preocupar com o seguinte e não querendo fazer planos agora o que vier a seguir se verá tenho uma última questão estamos mesmo no final do nosso tempo mas tenho uma questão que penso que é importante embora seja perigosa mas estou à vontade e o senhor disse-me que respondia a tudo e vou fazê-la fiz seleção fazia seleção dos doentes que operavam que vinham para o centro de Coimbra para serem transplantados para serem tratados etc porque se dizia que obesos não tratava de obesos que não operava obesos sem que eles tivessem portanto perdido peso testemunhas de Jeová também não etc como é que era professor? Não isso não nada disso é verdadeiro vamos lá ver uma coisa nós vamos começar pelo último testemunhas de Jeová nós temos nós precisamos de sangue para preencher a máquina de circulação extracuritória embora eu pense que a utilização de sangue neste serviço é inferior à da maior parte dos outros serviços mas eu não tenho nunca a certeza em relação aos doentes que vão ter e o que vão acontecer eu tive um trauma muito grande com uma jovem de 19 anos na África do Sul ainda que não pudemos dar sangue e ela acabou por morrer eu disse não volto a meter-me nessa como eu já disse anteriormente eu operar um doente é um contato pessoal entre duas pessoas eu não sou um canalizador em que o doente chega e eu quero que o senhor aperte a horta ali ou depois alguma coisa eu tire aquela válvula eu faço aquilo que acho que é para o doente se o doente entende que a maneira e as imposições que eu ponho não lhe são aceitáveis está à vontade para ir procurar outros isto aplica-se a todas as três situações que falou e portanto aquilo que temos feito é muitas vezes conseguido que alguns alguns como em tudo alguns são mais fundamentalistas que outros temos na maior parte nós temos conseguido que as pessoas ou os seus familiares consintam que nós damos a nossa nossa promessa de que só usaremos em casos extremos porque mesmo nos seus e eu não estou a dizer nada contra as testemunhas de Jeová respeito não era não era a doutrina que eu seguisse mas respeito aqueles que o seguem e portanto eu não estou a ver que uma pessoa familiar muito chegada desse doente num momento crítico naquele momento da verdade não tenha depois também problemas de consciência e portanto em muitas situações foram resolvidas e nos outros dois casos os fumadores e os obesos ainda mais ainda mais primeiro nós operamos dois mil operávamos dois mil estão a operar dois mil eventos por ano número apontos é o maior serviço maior movimento entre corações e pulmões é o maior centro da área desta área clínica de toda a Península Ibérica não está a ver que isso seja feito com muita seleção é evidente se os doentes vêm eu diria que hoje já foram aí 55% quase 60% hoje pelo menos 40% dos doentes vêm fora da nossa região não está a ver que os colegas cardiologistas porque nós não recebemos ninguém diretamente da rua mandam para nós os doentes fáceis e mandam para outros os doentes difíceis porque os outros não aceitavam isso também agora por exemplo a obesidade a obesidade é uma das 4 causas de doença de origem da doença coronária da doença cardíaca é o sedentarismo associado à obesidade é a diabetes que as pessoas não podem controlar alguns podem controlar que não tomam cuidado nenhum é a obesidade o sedentarismo a diabetes e o fumo do tabaco o fumo do tabaco aumenta a incidência da doença coronária em cerca de seis vezes seis vezes portanto a gente não pode estar a fazer uma intervenção que a gente sabe que não vai ter grande sucesso se o indivíduo continuar a fumar e continuar a fumar está nas mãos do doente e portanto eu digo eu não opero o senhor até o senhor me devia dizer que está há 15 dias sem fumar agora devo dizer que provavelmente esse teve sucesso em 50% dos doentes e nós a determinada altura fizemos um estudo que deixavam de fumar de vez outros 50% voltaram mas aqueles já tiveram o benefício desta atitude dura dura e dizemos isso e o mesmo em relação aos obesos o senhor vai perder peso vai perder peso e até os aconselhamos e dizemos qual é a dieta e a dieta tem uma base muito filosófica muito importante que é assim mais exercício com os pés e menos com os dentes que é o que eu costumo dizer logo aos doentes é absolutamente fundamental também ter isso agora se olhar para os cardiologistas que nos enviam doentes regularmente se algum disser que mais do que 2% dos doentes que eles enviaram foram rejeitados por uma destas três causas eu dou a mão à palmatória quer dizer estamos a falar de uma minoria absoluta que não tem nada a ver com o volume da cirurgia não tem nenhuma relação com o volume de doentes que a gente opera não tem nenhuma relação com a qualidade do serviço pilotado com a mortalidade com a morbilidade que temos a mortalidade e a morbilidade tem uma relação principal não tanto todas as nossas poliologias se a senhora lhe disser que tem uma doença grave no coração considera que é mesmo um assunto muito grave e são todos graves e são todos graves porque se o coração não sair a funcionar em condições o doente não sobrevive e portanto aquilo que nós temos a noção é de que os resultados finais têm que ver com a qualidade dos cuidados prestados e eles não são apenas sob o ponto de vista técnico e sob o ponto de vista científico mas também sob o ponto de vista pessoal o carinho com que se tratam os doentes tem muito que ver tem um impacto muito grande no resultado final e o carinho com que se tratam antes e depois da intervenção cirúrgica e esses estão lá fora e eles estão lá fora sabe que a determinada altura aquelas vitrines que viu aqui em cima que estão mais ou menos escondidas do público só que há para outros chegar no elevador com uma chavinha que eu tenho no bolso porque a determinada altura eu tive a noção que as pessoas até se sentiam na obrigação de mostrar o seu reconhecimento e portanto eu tirei isso para não sentir o encorajamento a maior parte deles também foi numa fase em que a situação da cirurgia cardíaca nacional não era tão boa como é hoje e portanto muitos doentes sentiam que este centro lhe dava o que outros centros não lhe podem dar de certo modo é assim em determinados aspectos mas os centros de cirurgia cardíaca aliás numa outra auditoria feita pelo tribunal de contas que não tem nada a ver com aquela que eu referi anteriormente especificamente aos centros de cirurgia cardiotorácica foi a dizer que de uma maneira geral os centros de cirurgia cardiotorácica do país funcionam de uma maneira muito eficiente alguns têm listas de espera que vão aí até aos 3 há vezes 4 meses mas comparados com algumas de 2 anos que a senhora havia até não é nada evidentemente que se a senhora estiver hoje sentindo-se bem e de repente alguém lhe disse é que tem qualquer coisa grave no coração que só se resolve com uma operação quero que a façam imediatamente não é? e isso às vezes também não é possível nós não temos lista de espera mas quer dizer o doente não nos aparece hoje e levamos uma operação que é preciso organizar as listas de espera as listas de espera as listas de cirurgia nós marcamos de rotina 7 ou 8 entre a cardíaca e a pulmonar por dia mas é organizando com 2 casos mais pesados 2 casos mais leves e assim vamos fazendo e portanto a gente procura que os doentes não estejam à espera mais do que uma semana para isso isso para nós é lista de espera zero não é estar à espera uma semana até porque muitos doentes trazem medicações que são preciso interromper durante algum tempo e portanto não pode ser de imediato isso faz não pode ser de imediato professor para finalizar mesmo se voltasse atrás há 35 anos tinha feito tudo fazia tudo igual da mesma maneira mudava alguma coisa a senhora a senhora viu aquilo que eu disse eu fiz a minha mesma essa pergunta na minha lição na minha última lição e eu dizia que não mudava nada era possível o meu alvo os meus alvos seriam sempre os mesmos era possível hoje que temos GPS que eu tomasse caminhos que o GPS me indicasse como mais fáceis de lá chegar ou menos suscetíveis de tropeçar por uma pedra mas depois dizia assim que voltar atrás portanto não teria muita piada porque eu já saberia qual era o final não é saber ir para um filme sabendo já qual é o final normalmente não traz é uma pessoa feliz eu sou eu acho que tive uma vida que foi útil foi útil para mim foi útil para a minha família foi útil para muita gente para milhares dezenas de milhares de pessoas só para falar naqueles que intervim diretamente e isso tornou felizes também muitos que os acompanhavam porque veja 45 mil doentes que nós operámos aqui só aqui vamos pôr antes 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 de eu vir para aqui porque eu já vim para aqui com 10 anos de cirurgia estamos a falar digamos em 60 mil pessoas se cada uma tiver à volta outras 3 estamos a falar de 200 mil pessoas 200 mil pessoas é uma em cada 50 pessoas neste país que eu de uma maneira direta ou indiretamente já tive intervenção na vida eu fui haveria coisas que eu tenho a noção sempre fui muito pragmático que para ter algumas coisas tive que dispensar outras que eu gostaria também de ter está a perceber a minha mulher foi a vítima a sua esposa é a vítima é porque ela coitada foi ela que teve que tomar conta dos filhos e estando muitas horas fora também muito fora e aqui no hospital eu de uma vez disse que há aqui pessoas mulheres enfermeiras com quem eu estive muito mais tempo com ela e portanto foi uma vítima disso e portanto eu também gostaria de eu quando vou aos congressos internacionais eu muitas vezes o congresso já começou quando eu chego e eu saio antes do congresso terminar e eu vejo muitos outros depois a ficar para fazer uma parte turística a gente vai a muitos sítios turísticos e eu apenas cheguei toquei vim de avião caí ali depois volto a sair aproveito sempre naturalmente quando vou do congresso para o hotel depois dou uma volta por ali dou uma volta por aqui tiro alguma coisa que seja mais importante eu não ia a um congresso ou a Roma por muito que estivesse envolvido sem ir ver o Papa ou não ia a uma a Pisa e não ver a Torre de Pisa tentava sempre em quadrado sim, naturalmente tem ir ao Rio de Janeiro não ir ao Curcovado olha, eu só fui ao Curcovado a terceira vez que fui ao Rio de Janeiro por exemplo mas a gente deu sempre pelo menos à distância é portanto sim, eu acho que tive uma vida que espero que ainda possa dar mais a mim pessoalmente e à família também esta fase tem essa função também mas a outros também acho que foi feliz naquilo que fiz não há nada que eu diga que me viesse a arrepender e vamos certamente continuar a vê-lo aí nas revistas nos jornais nas televisões porque ainda tem muito trabalho para fazer muito obrigado muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela entrevista e pelas suas perguntas e aí Legenda Adriana Zanotto